Até que você contasse um pouquinho o que que te fez, né, chegar nesse ponto de fazer, assim, ter esse norte como pesquisa de endometriose ser um dos seus principais exames e eu tenho certeza que deve ter muito a ver com isso de entender os anseios das pacientes. Porque as mulheres costumam ser as mais preocupadas. O homem tá tudo, ah, tá tudo bem, tô com um negócio aqui, ah, não sei o que é não, o ano que vem eu olho, mas a mulher ela é mais preocupada, né? É, tem muito disso, exatamente casando tudo isso, depois dessa introdução que eu fiz, o que aconteceu? A paciente que sofre com endometriose, ela sofre da dor física mesmo, né, por muitos anos. Os estudos mostram que o tempo de diagnóstico é em torno de média de sete anos pra você chegar ao diagnóstico. Tá aí a história da Anitta pra mostrar isso, nove anos. E aqui pra nós, a Anitta não foi em qualquer médico. Ela não fez exame com qualquer médico e ninguém viu. Então, isso é uma coisa que tava latente no meu coração, dizer assim, poxa, existe um sofrimento aqui, existe uma dor que precisa ser resolvida e ser acolhida. E, ao longo da minha vida, eu costumo dizer que eu fui me identificando, fui juntando as coisas. A visão mercadológica deu a entender que, como você falou, a mulher, ela se preocupa mais em se cuidar e, na minha visão, do ponto de vista biológico, é porque a mulher, ela tem um termômetro que é a menstruação. O homem, como ele não tem menstruação, ele não sabe como é que tá a saúde dele. Quando a mulher não menstrua, menstrua pouco, menstrua muito, ela tem alguma coisa que lembra ela, dizer, poxa, tem alguma coisa que não tá legal em mim aqui. Então, até por esse motivo, eu acho também a questão do espírito materno, do cuidar, ela também se cuida, cuida dos outros. Então, do ponto de vista de resultado financeiro, se a gente investir em fazer exames pra mulheres, o mercado é muito maior do que exames pra homens. Agenda de homem é desse tamanhinho. Agenda de mulher, de exames femininos, é bem maior. E aí eu fui casando essas duas coisas e disse, poxa, aqui tem um nicho. Onde, quando eu olhei, tinha pouca gente fazendo. Então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado a isso e comecei a estudar e comecei a perceber uma coisa que foi realmente grande. Inclusive, quando eu vou pros congressos, né, pra compartilhar minha experiência, eu falo muito isso. hoje eu não consigo fazer um ultrassom transvaginal sem olhar tudo como se eu estivesse fazendo um mapeamento de endometriose. Tanto que eu fico muitas vezes me perguntando, pra pessoa que faz medicina fetal, por exemplo, minha esposa se dedicou muito a isso, a questão de ultrassom estética, eu acho que a pessoa que se dedica a fazer muito morfológica, ela não consegue fazer mais um ultrassom estético de forma normal. Porque você consegue perceber coisas, lesões, que você diz, cara, quantas das lesões eu já não devo ter deixado passar um dia porque eu não sabia isso. Tu acredita que eu sou da geração? Falei pra vocês aqui, eu fiz residência de 2005 ou 2008. Aí você entrega a sua idade, viu, Michel? Quando eu comecei a fazer ultrassom, os meus preceptores, e a gente fazendo ultrassom transvaginal, aquela pélvula ali congelada, eles dizem assim, isso é DIP no ultrassom. E eu vi laudo dizendo DIP no laudo de ultrassom. Nossa! E aí eu fico pensando, puxa vida, naquela época era endometriose e ninguém via. E eu quantas e quantas vezes já devo ter passado, deixado passar, deixado alguém continuar sofrendo antes de eu me dedicar a esse estudo. Então uma das coisas, João Paulo, de fato, que me fez me aprofundar nisso, foi isso. O impacto que eu poderia gerar, eu carregar um peso do que antes eu não conhecer, tem uma frase que eu sempre, eu meio que faço uma paráfrase, que diz assim, só faremos o diagnóstico ultrassomográfico daquilo que a gente procurar. E só procuraremos aquilo que a gente conhecer. Então, eu passei a me aprofundar, a estudar muito a anatomia pélvica, muita anatomia ultrassomográfica, a anatomia da distribuição da doença na pélvula, comecei a assistir muita cirurgia, porque para mim, João Paulo, existe até hoje uma torre de Babel na medicina, onde o médico solicitante, o especialista, de referência lá, ele não sabe o quanto você sabe de imagem. E o cara de imagem não sabe o quanto, ou para que informações ele precisa para o tratamento. Com certeza. Então eu comecei a assistir muita cirurgia, e entender que a linguagem, tanto que hoje, não sei se dá para projetar aqui, eu trouxe meu papel aqui, que eu só sei falar escrevendo. Hoje a gente entrega um mapa, a gente entrega a história do mapeamento de endometriose, porque a gente entrega um desenho, um mapa, para o médico solicitante, das lesões da paciente. E essa imagem nada mais é do que a visão da videolaparoscopia. Se você olha aqui, a bexiga está aqui, esse útero está aqui em antivésiflexão, nós estamos tendo acesso, olhando aqui para a região retracervical, aqui olha o intestino, ligamentos úteros sacrais, tubas, ovário, ligamento tubular. Então assim, quando eu vou fazer o meu mapa, digamos que eu vou botar aqui, só como exemplo, digamos que essa paciente tenha uma lesão na região retracervical, se estendendo aqui para o ligamento útero sacral esquerdo, e também se estendendo aqui para o intestino. Além da descrição, de medidas, tudo, as fotos, eu tenho que entregar para o paciente esse mapa. Por quê? O cirurgião, se ele não tiver experiência, por exemplo, de operar intestino, ele tem que compor na equipe dele, hoje um proctologista. Por quê? Vai ter que tirar essa lesão, se tiver indicação cirúrgica. Se essa lesão, por exemplo, estiver percorrendo, eu tenho que lembrar que o ureter, por exemplo, vai estar percorrendo aqui, ele passa aqui. E se de repente nessa lesão, tiver lesão de ureter, nessa equipe multiprofissional, tem que ter urologista. E vou mais além, cada vez mais, você vai ver muito, eu recebi muita paciente que fez histerectomia, porque tinha adenomiose, tinha mioma, e volta no teu consultório para fazer ultrassão transvaginal, dizendo, doutor, eu tirei meu útero, porque eu morria de dor e continuo com dor. E aí, quando eu faço o exame, o que eu vejo lá? Endometriose. Endometriose no parametro, endometriose na cúpula vaginal. Eu disse, poxa, essa paciente tinha endometriose e ninguém viu. E só fizeram tirar o útero. Então, por isso que, por exemplo, aqui na nossa região, cada vez mais, eu tenho conseguido quebrar um pouco essa torre de Babel ao ponto que eu estou devagar, educando o colega a entender que se ele vai fazer histerectomia, está sendo quase que mandatório ele pedir o mapeamento. Porque isso vai proteger até a ele de tirar o útero da paciente e deixar a endometriose que ele não viu.